Vou preparar-me Para encontrar o Redentor Jesus Vou alegrar-me Pois logo eu verei o Mestre Jesus E num segundo já estarei Sobre as nuvens, junto do Rei E face a face vou adorar Vou exaltar Espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti Vou preparar-me Para encontrar o Redentor Jesus Vou alegrar-me Pois logo eu verei o Mestre Jesus E num segundo já estarei Sobre as nuvens, junto do Rei Passe a face Passe a face Vou adorar Vou exaltar Vou exaltar Espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti Espero em Ti Oh meu amado Para voar Vou exaltar Vou exaltar E o adorar Passe a face 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 Tua eternidade E o amor Faça paz Espera em Ti Espero em Ti O Salvador O Rei de Deus Jesus Amém